Juliana Bragança Saúl da Silveira Nasceu em 12 de março de 1980 É filha de Giselda e Joaquim E tem um irmão chamado Joaquim Ela não tem jeito, porque ela é maravilhosa Até hoje, nós, os fãs, temos dúvidas sobre qual é sua cor favorita Por onde passa, Jo deixa todo mundo de boca aberta Não só por ser famosa, mas pelo seu olhar, seu sorriso E seu jeito fofinho e simpático de ser Além do mais, não podemos esquecer que ela fez parte da vida de muita gente Por conta de seus personagens Que viraram lenda por serem interpretados por uma atriz tão incrível Nós, os fãs da Jo, ainda não temos o nome oficial definido Mas desde sempre e até agora Somos chamados de Pipoquinhas E acredito que sempre vamos ser Uma vez Pipoquinha, sempre Pipoquinha Quem acompanha a Jo sabe o quanto ela é próxima dos fãs através das redes sociais Sempre ativa e atenciosa com todos A cada vídeo e foto que ela compartilha Nós, as Pipoquinhas, transbordamos de amor Tanto amor que não cabe dentro de tantos dos seus fanclubs Nem de todos os grupos do WhatsApp E nem dentro dos nossos corações Transbordamos várias vezes de felicidade E sem nunca desistir de nossos sonhos Pois temos uma ídola que nos ensinou a nunca desistirmos Ju, em nome de todos os seus fãs Eu quero te dizer que nós a amamos muito Não só pela ótima atriz que você é Mas também pela pessoa boa que você é Pois antes de você ser essa pessoa famosa e conhecida Você é humana E nós a amamos e te aceitamos com todos os seus defeitos Sabe por quê? Porque nós sabemos o quanto você é sonhadora Batalhadora E acima de tudo É feliz e tem uma família linda Sua felicidade chega até nós E nos faz feliz Além de tudo Também nos faz não perder a esperança De realizar todos os nossos sonhos Obrigada por tudo Nós te amamos E eu te amo muito Eu te amo Um beijo Feliz aniversário